Bom dia, ou boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo Bom, eu estou gravando aqui durante o dia, eu vim aqui hoje mostrar para vocês uma coisa bem bacaninha Essa aqui é a minha paraguaense, hoje eu vou fazer uma decapitação, vou cortar essa cabeça dessa planta Para que ela se reproduza mais, dessa daqui também Vim mostrar também para você o meu baldinho de 11 horas, que eu fiz um replante ontem Vim mostrar para vocês também uma babosa e esse cacto castelo de fadas que está gigante Já vou mostrar para vocês algo sobre ele E uma coisa não muito legal, uma notícia triste, um acidentezinho que aconteceu no meu cacto castelo de fadas Que estava bem desenvolvido, mas não fica triste, isso aqui vai ser algo bem legal, eu já vou falar sobre ele Vamos primeiro mostrar para vocês como que faz o corte, a decapitação de uma planta Essa planta, ela é a paraguaense, é uma planta bem legal, bonita, é uma planta que me fez apaixonar pelo mundo das suculentas Eu amo essa planta, olha que roseta maravilhosa, ela é linda, é uma planta fácil, todo mundo que coleciona suculentas tem essa planta na sua coleção Uma das mais baratas que tem, você prolifera rápido, fácil e ela fica assim gente, ela vai crescendo e ela fica assim, pescoçuda Aí o que você faz? É natural dela, tá? É natural dela ficar assim, mas pode ver que já está nascendo raízes aqui, está vendo? É um sistema natural da planta, no outro galinho também tem O que você faz? Você corta essa cabeça aqui e planta ela em outro local Ela vai se produzir, ela vai criar raiz e vai seguir a vida dela Só que nesse corte onde você fez, ele começa, nesse tronquinho que vai sobrar, a dar mudas, a gerar mudas, filhos, filhotes É bem interessante, por isso que ela é uma planta bem comum, porque ela é fácil de se multiplicar Hoje eu vou aqui com vocês, minha tesourinha já está esterilizada, tá gente? Não use o material para cortar suas plantas se não estiver esterilizado, pode provocar fungos Eu vou cortar aqui, deixa eu ver onde está a raiz, beleza, eu vou cortar aqui Beleza? O que você faz? Não planta Primeiro eu vou passar uma canela nela só para poder ajudar na cicatrização A canela ela veda o ferimento, não deixa entrar fungos e acelera a cicatrização Tem gente que usa cola instantânea, tem gente que não usa nada Eu já vi também em alguns colecionadores de suculentas usar própolis Eu vou usar canela e vou deixá-la aqui, descansando Muito importante, no local onde você fez o corte, passe canela também É obrigado passar canela? Não Você pode, como eu disse, colocar aquela cola instantânea Cola tudo, né? Tem uma marca bem famosa Você pode colocar própolis Ou simplesmente não fazer nada Mas eu vou deixar aqui Eu vou cortar essa outra também Ela está bem bonitinha Mas eu preciso cortar ela Porque eu preciso que ela se desenvolva mais E que ela dê também mais mudas Cortei Vou passar a canela E também vou colocar aqui No local onde eu cortei Canela Talvez agora dê para vocês verem Deixa eu pegar a colher aqui para fazer o contraste A raizinha Saindo no caule dela Está vendo aqui, gente? A raiz Essa aqui é uma forma da planta dizer Estou pronta Pode mexer comigo Amém Ah, e essa aqui eu não vou cortar não Porque ela está muito jovenzinha ainda Por que você cortou E colocou aqui? Aqui não tem terra Porque eu preciso esperar cicatrizar Um ou dois dias Daqui um ou dois dias Eu venho E já posso plantar ela Ah, mas se você cortou Ela não vai Murchar Estragar Dentro de dois dias? Não Essa é uma vantagem das suculentas Ela marzena água Nas suas folhas Por isso que o nome dela é suculenta Ela tem muito suco dentro dela Então ela vai usar Essa própria água Que ela já tem Eu vou colocar na sombra Tanto essa Quanto essas E daqui uns dois dias Eu já posso replantar essa E Essa daqui Em torno de dois a três meses Ela já vai me dar Algumas mudinhas E aí depois eu faço um videozinho Mostrando pra vocês As mudinhas dela Tá? Canela em pó, gente É isso que eu utilizei Pra poder cicatrizar Esse aqui é um balde De onze horas Que eu tinha colocado Uma mudinha aqui E ele deu tudo isso aqui Pra mim Só que ele tava tudo caído Era um galhão só Ontem Eu cortei ele Piquei Vários galhos Coloquei canela Em cada um deles E esperei Apenas uma meia hora Mais ou menos Porque os galhos deles São bem fininhos E as onze horas São bem resistentes É uma plantinha Magnífica E aí eu fiz Esse replante aqui Troquei um pouco O substrato Desse vaso Coloquei um adobinho Bacana E coloquei Tá feinha aqui sim Hoje Porque foi plantado ontem Ela sente Eu ainda não reguei De ontem pra hoje Hoje eu vou regar Mas ela vai ficar Magnífica Vai me dar Muitas flores Vocês vão ver É realmente algo De tirar o fôlego Essas onze horas Eu tenho aqui Uma mudinha de babosa E um cacto Essa babosa Ela tá perfeita Linda Eu replantei ela aqui Ela tava junto Com esse Nesse vaso De onze horas E eu precisava Dele cheio De onze horas Então eu tirei ele daqui A mudinha pequenininha Que eu coloquei ali Porque eu não tinha espaço No dia que eu peguei ela E ali ela começou a crescer E tá aqui O que eu quero Falar pra vocês Sobre ela Essa aqui Eu quero doar Pra alguém Aquele que fizer um comentário Mais bacana No vídeo Aquele que estiver precisando Porque babosa Muita gente tem em casa Quem não tem babosa ainda E quer ganhar essa mudinha Faz um comentário bacana Só que tem que ser Infelizmente Vocês Meus navegantes De outra cidade De outro estado Eu tenho até um Um seguidor meu Que é da Coreia Onde eu tava conversando Com ele em inglês Em coreano Falando com um brasileiro Em inglês Amém E pra ele não pode Ele não vai conseguir Mandar isso aqui Mas pra vocês Que moram aqui No meu bairro Meus amigos Aquele que fizer O comentário Mais bacaninha Vai ganhar Essa 11 horas Não Vai ganhar Essa Babosa Quem quiser mudinha de 11 horas Fala comigo também E esse cacto Esse cacto aqui Eu vou fazer um sorteio Meu filho até me deu uma ideia Ah pai Assim que você completar Sem seguidores Sem inscritos no seu canal Aí você faz um sorteio Sem estar longe Eu vou no 50 Assim que eu fizer Eu vou plantar ele Eu cortei ontem Mesma coisa Tá vendo Coloquei canela Estou esperando Cicatrizar E vou plantar Vou pegar um vaso lindo Pra poder plantar ele Tem que ser um vaso grande Segurante esse aqui Porque ele vai ficar gigante E assim que eu completar 50 inscritos Eu vou fazer um sorteio Entre eles Pra poder doar Esse cacto Eu amo esse cacto Maravilhoso Então tá aqui Eu vou esperar cicatrizar Só pra vocês saberem Futuramente vai ter Isso aqui pra vocês Olha Tem uma moradora Aí já tem Eu acho que não vou poder doar Porque já tem dona Tá vendo a aranha Eu amo Gente não tira os insetos Das suas plantas Existe muita aranha Não é o caso dessa Mas existe muitas aranhas Que são aranhas de jardins Ela protege Ela come as pragas Ela faz bem pra sua planta E é um show a parte A hora que elas Armam suas telhas E fica Às vezes ela fica De uma planta pra outra Você protegendo as duas Amém? Deixa a natureza se desenvolver Só ajude Não atrapalhe E Vamos aqui pra notícia Um pouco triste Eu fiquei triste Hoje cedo Quando eu acordei E vim aqui Verificar minhas plantas E vi essa situação Esse aqui era um cacto Era um vaso Que eu tinha feito Com o cacto Que eu peguei lá No meu cunhado Castelho de fadas Tava bonito Quem assistiu o vídeo Os cactos do meu jardim Tem esse vaso lá Se você perceber aqui Tem uns cactos Plantadinhos aqui No dia que eu peguei No dia que eu peguei ele Sempre que você vai mexer Cai uma ou outra Mudinha E eu espetei aqui Eu tinha umas dez aqui Umas seis pegaram Estava se desenvolvendo bem até Estava bonitinho Só que aí meu cachorro Brincando aqui Olha o que ele fez Ele Eu não sei Se ele foi pegar algum animal Que passou por aqui Algum inseto Ou se ele queria Sentar aqui dentro Porque estava tudo É Assentadinho Mas ele destruiu O meu O meu pezinho De Cacto Castelo de fadas Deu raiva gente Sim eu fiquei triste Na verdade Não fiquei com raiva Fiquei triste Porque a gente que É Cultiva A gente gosta Das coisas bonitinhas Né E isso aqui É Planta é um ser vivo Planta morre Planta Cresce Planta dá flores Dá frutos Dá brotos E acidentes acontecem Infelizmente aconteceu isso aqui É pra ficar triste É pra brigar com o animalzinho Ele não sabe o que faz Né Eu costumo dizer que o animal É como se fosse uma criança Eles são inocentes Eles não fazem Tem certeza Que meu cachorro não falou assim Vou destruir o cacto Castelo de fadas Do Maurício Pra deixar ele bravo Não foi isso que ele pensou Ele teve algum motivo Pra fazer isso aqui Mas amém Não briguei com ele Chamei ele Trouxe ele aqui perto Conversei com ele Perguntei Por que que ele fez isso Né Eu não esperava Que ele me respondesse Né Mas eu perguntei Eu perguntei pra mim mesmo Na verdade O que acontece Não é De chorar Não é de Ficar triste não Tudo isso aqui Eu vou replantar Eu vou retirar Essa terra daqui É uma terra que Quando eu coloquei Eu não tinha uma terra especial Então eu usei uma terra Que eu tinha aqui Ela é muito dura Foi até bom Eu vou tirar Eles todos daqui Renovar Esse substrato Erguer um pouco mais Colocar um adubo bacana E vou replantar eles E cada um desse aqui Vai me dar uma muda Então gente Daqui dois Três meses Eu vou estar cheio De muda De castelo de fadas Olha que lindeza Quem quiser Quem quiser é só falar comigo Que vai ter um monte De mudinhas Amém É irmão A vida é assim É feita de altos e baixos Um dia você tem algo magnífico No outro dia está Destruído Mas é de Cada caquinho desse Que você pega Da sua vida Que foi destruída Você reconstrói Você vai montando E forma novamente O castelinho Você pega aquilo Que a vida te derrubou O motivo daquele Que a vida te derrubou E se fortalece nele Na bíblia está escrito assim Quanto mais eu estou fraco Aí que eu sou forte Porque não é você Que é o bom Não é você que é O valente Na verdade Quem é bom é Deus Ele vai nos fortalecendo Dia após dia As coisas Às vezes podem ser pequenas Mas elas vão crescendo Hoje pode Não parecer muito bonito Mas Dê tempo Cultiva Regue Se alimente Se fortaleça Espiritualmente Fisicamente Que você vai ficar Grande, forte, bonito Hoje Parece Só um pedacinho Não tem graça nenhuma Mas daqui uns dias Vai estar assim Florido Lindo Maravilhoso Então não desista Não desanime A hora que a vida Poder Fizer algo Contra você Daquilo que você não quer Não chore Não fique se lamentando Pelos cantos Regue a cabeça Vai em frente Deus está aí Deus é maravilhoso Deus consegue fazer Nascer Uma Planta Deste tipo Aqui Na lateral Desse galinho O que será Que ele não consegue Fazer por você Então agradeça Sempre a Deus Pela vida Que você tem Independente dos problemas Os problemas Vêm para nos fortalecer Eu costumo dizer Que não existe problemas Existem oportunidades Para evoluirmos Existe oportunidade Para que nós possamos Aprender com nossos erros Aprender com a rasteira Que a vida nos dá Amém Fiquem com Deus Se gostaram Do vídeo Das plantinhas Deixe aquele like gostoso Que ajuda a gente Se gostaram Da forma Como eu apresentei Para vocês Esse conteúdo Se inscrevam no canal E o mais importante Como eu digo sempre Comentem Comentem O que vocês acharam O que vocês acharam Da paraguaense O que vocês acharam Da babosa Quem que é essa babosa Comentem O que vocês fariam Com o cachorro de vocês Que fez isso Com o pazinho de vocês Comentem Vamos conversar Preciso conversar com vocês Amém Fiquem com Deus Até o próximo vídeo